Olá, galera amada do coração! Hoje eu vim te ensinar a decorar um lindo bolo da Marcha e o Urso. É muito lindo, gente! Eu já estava com saudade de fazer bolos artísticos aqui, porque a minha praia é, na verdade, bolos artísticos. Eu amo fazer modelagem, trabalhar com bolos artísticos, é muito legal. Bom, eu não vim trabalhar com modelagem hoje aqui, não, porque senão eu sei que tem muita gente que não tem habilidade de trabalhar com modelagem. Então eu vim fazer uma linguagem muito bacana desse bolo, que faz o maior sucesso entre a garotada, que é da Marcha e o Urso. Na verdade, eu vou trabalhar com papel de arroz recortado, fazendo o personagem ficar em pé. E é muito legal, gente! No final, eu tenho certeza que o resultado é maravilhoso! Então vamos deixar de falar, vamos assistir aí, porque eu tenho certeza, você vai amar! Um beijo! Muito bem, como você pode ver aí no vídeo, aqui eu tenho um bolo que eu forrei com pasta americana rosa. Esse bolo aqui, pessoal, é de 30 de diâmetro, tá? Essa parte aqui que tem esse splash, digamos assim, escorrendo assim de pasta, né? Essa aí, você forra primeiro o bolo, como eu forrei esse primeiro aqui de rosa, depois você abre a pasta americana, faz esses formatos aleatoriamente, num tamanho que caiba aqui em cima, e aí você joga colando com cola de CMC, ou então um pouquinho de gel de brilho do papel de arroz, dá muito certo, ok? Esse aqui é de 30, 25 de diâmetro, e esse aqui é de 20. Agora eu quero falar pra você sobre o nosso tronco da árvore. Esse tronco da árvore, pessoal, depois que eu empilhei um bolo em cima do outro, eu vim colocando pedaços de pasta, bem pouquinho, aleatoriamente, e aí, ó, eu usei essa esteca aqui, pra poder fazer essas arranhaduras, e fixar, dando esse efeito, bem bacana, né? Agora, essa parte de cima, eu vou deixar vocês curiosos, porque esses palitos assim, espetando aqui, né? Eu vou só antecipar que aqui será a copa da nossa árvore, mas de uma forma muito diferente, eu tenho certeza que você vai amar, porque vai ficar show de bola, ou melhor, show de bolo. Estou fazendo a casa do urso, esse aqui, gente, é um bolo que eu forrei com pasta marrom de 10 de diâmetro, ok? E aí eu fiz aqui essa porta e a janela. Na verdade, isso aqui é só o fundo, tá? Porque eu vou botar uma porta aqui entreaberta, e vou deixar as janelas abertas, e vai ficar bem legal. Os nossos personagens em questão é a Marcha, e o amigão, o urso, né? Aqui, gente, eu peguei uma pasta de goma, ou você pode usar também uma pasta de pastilhagem, estica, e eu recortei os personagens do papel de arroz, colei com gel de brilho em cima dessa pasta, fiz o recorte, como você vê aí, para colocar eles em pézinho no meu bolo. O interessante é você fazer e deixar secar de um dia para o outro, para que essa peça fique extremamente seca e fique em pézinha. Aqui, como você pode ver, eu tenho um cercado, num tom marrom mais claro, aqui eu também tenho umas cerquinhas branca, para colocar na parte de cima, próximo à casa do urso. E aqui, gente, é muito bacana, olha, eu tenho algumas moitasinhas, né? Que eu fiz, sabe com o quê? Com um cortador de nuvem. Esse cortador aqui, ó, esse jogo de cortadores, que são de nuvem, eu aproveitei para fazer aquelas moitinhas de mato, né? E vai ficar muito interessante. Agora, já aqui, eu tenho alguns miozotes, que são florzinhas bem pequenininhas, que eu fiz com esse cortador aqui. Agora, para fazer as nossas folhas, eu usei o nosso injetor de folhas, que tem de vários tamanhos, e é muito fácil de utilizar. Música 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 Aqui eu estou vindo com um pincel seco, e um pó amarelo, só para dar um efeito. Passando ele por cima da pasta americana verde. Música 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 Mesma coisa, aqui no tronco da árvore, eu vou vir com álcool de cereais, e um pouquinho de corante marrom, para dar efeito, e vai ficar muito legal. Aqui, como você pode ver na parte de cima, é a mesma coisa do cercadinho de baixo, sendo que branco, e aqui eu deixei o espaço, que está aberto, para que suba para a casa do urso, né? Música 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 Como você pode ver, o nosso bolo já começa a tomar uma forma especial. Aqui eu vou colocar um monte de folhagem, alguns frutos, e já já vamos finalizar a nossa copa, que é um mistério, e eu tenho certeza que você vai amar. Pois é, galera, aqui como você pode ver, eu tenho uma pipoca verde, que foi feita com água, óleo e açúcar. A questão da água é para que vire um caramelo e eu possa modelar essas pipocas para fazer a copa da nossa árvore. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem a receita. Só que o seguinte, tem que ser com a pipoca ainda quente. Se você quiser usar uma luva, daquelas grossas, aí você tira uma luva só para isso, ok? Para você poder modelar, aí legal, sem queimar as mãos. E aí você pressiona bem, quando ela esfriar, isso aqui vai ficar bem durinho para a gente colocar na copa da nossa árvore. Aqui está a nossa copa da árvore, na verdade, para você passar entre os palitos, já está bem durinho, é só deixar esfriar bem, que aí vai ficar muito legal. Que efeito bacana ficou a pipoca como a nossa copa da árvore. Agora, é claro, vou te mostrar o bolo por inteiro. Fica a dica, na hora de modelar a pipoca, tem que ser bem rápido, assim que estourar, porque senão, ela fica dura rapidamente. Hoje eu tive uma ideia, E vocês vão me ajudar, vou fazer umas geleias, que o urso vai gostar. O que havia neste jardim, e nas árvores que eu escolhi, a seguir eu fiz assim, e juntei tudo aqui. Tchau, 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 tchau.